Bom pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar aqui explicando como plantar a salsa ou coentro, que vai ser praticamente a mesma coisa, está aqui a terra, aqui no canal já tem um vídeo ensinando preparar a terra, vou deixar uma playlist mostrando de que maneira preparar a terra, vai ter nada nada uns nove vídeos falando só sobre preparo da terra e aqui nós temos aqui a compostagem é casca de banana podre, você usou a banana na sua casa, as frutas e verduras, você pega e guarda as cascas dentro de uma sacolinha plástica, forra o fundo da bacia primeiro com terra, da vasilha do seu caqueiro, do seu vaso e aí joga para entrar em decomposição já junto com a terra, que ela vai se decompor junto com a terra, e com a terra é mais rápido, é melhor do que deixar ela se decompor sozinha, e ao mesmo tempo ela vai ser desodorizada, o mau cheiro vai sair, e casca de frutas e verduras fede, então está aqui ó, todos os sucos da casca de banana podre vai estar aqui ó, vocês podem colocar tudo, casca de chuchu, casca de melancia, casca de abacate, casca de cenoura, toda a casca de frutas e verduras, coloca, a espalha bonitinho assim ó, tem pó de café aqui também, pó de café também é serve para nutrir a terra também, para trazer os minerais essenciais, até o tem pó de café aqui ó, pó de café também serve espalha bem espalhado aqui ó e aqui você cobre com terra, mais uma vez tem que cobrir com terra, para o material ficar coberto para compostar, após 30 dias, se você tiver pressa você corta a casca de banana bem miudinha com faca, porque aí com mais ou menos 20 dias você já pode plantar a sua planta, que aí vai ser uma compostagem miúda, se não tiver pressa vocês podem agir desta maneira, do jeito que eu fiz aqui, aqui eu quero plantar daqui uns 30 dias, agora vamos pegar aqui ó, a minha terra, eu aqui já tenho um vídeo já ensinando, como é que eu consigo a terra de graça, terra para plantar e uma terra até boazinha, esta aqui ó, você enche a bacia com terra, estou com a mão só aqui ó, vou jogar esta toda aqui ó, depois é só jogar a água, aqui a compostagem está embaixo, as cascas de frutas e verduras, cobriu, aqui já não vai dar mosca mais, não vai dar mosquito, nem inseto de nenhum tipo, porque está embaixo, assim que ela estiver boa de plantar aqui, agora nós vamos fazer o seguinte, pegar e jogar a casca de ovos triturada, ou não, no liquidificador, ou batida com madeira, você coloca dentro de um balde, enche ela, aqui no canal eu já ensino como fazer também, tudo que eu estou fazendo aqui ó, algumas coisas já tem, a maioria delas já tem já no canal aqui ó, então aqui agora é só, eu vou pegar ali a casca de ovos e volto já com a continuação. Bom pessoal, voltamos, aqui está ó, um pouco de casca de ovos, vocês podem ver que é pouco, eu não vou colocar muito, porque a vasilha aqui é pequena, vai dar umas três mãozinhas só, você pode passar no liquidificador, igual eu ensino aqui no canal, já tem já um vídeo explicando isso, não pode colocar muito, porque ele é muito rico em cálcio e enxofre, e o enxofre pode queimar a raiz das plantas, então vamos deixar aqui ó, que assim que tiver, a compostagem estiver pronta, a parte de baixo, a de cima, vai estar chegando também no ponto, vai estar se decompondo né, então aqui você vai ter os nutrientes, que precisa né, para a sua planta, está saudável, bonita, que no caso vai ser para a salsa né, eu falei salsa ou quento, mas eu tenho uma outra vasilha aqui, que eu quero plantar quento, então aqui eu quero plantar a salsinha, aqui ó, é muito bom para a saúde, é bom para os rins, então eu vou anexar o vídeo já na continuação aqui, que aqui vocês vão ver o processo no começo, no meio e no final, que seria no caso a colheita né, colhendo já, no caso as hortaliças, aqui eu já ensino a plantar bastante ervas medicinais, para vocês terem uma ideia, aí eu fui olhar, fui olhar aqui uma batata que eu tinha plantado uma rama, numa sacolinha de supermercado de plástico, eu vou mostrar aqui o resultado para vocês, que aqui eu ensino a plantar e já colhi resultados, eu vi o saco assim, bochudo aqui do lado aqui ó, e aí eu falei rapaz, como esse saco está bochudo, é uma sacolinha de mercado ó, como vocês podem ver, sacolinha de mercado, e aí quando eu cava aqui dentro para dar uma olhadinha, é uma batata, está se desenvolvendo bem aqui ó, deixa eu ver se eu vejo ela aqui, que eu vou mostrar para vocês, ela está indo até embaixo, ela começa daqui de cima, que eu já tirei dois quilos e meio aqui da sacolinha já, conforme eu fiz um vídeo, mostrando para vocês, aí ó, está aqui, a batata ó, não vou passar a unha, para não machucar ela, que ela está em fase de amadurecimento ainda, mas isso aqui ó, já é uma batata já, isso aqui é a batata doce, então tudo que eu vou fazendo aqui, eu vou mostrando o resultado, e vou colhendo também o resultado, né, que isso aqui serve porque, e o saco ele se destrói muito rápido, eu pensei que nem ia dar tempo, pensei que ia precisar jogar dentro de um balde, mas não houve necessidade, ó, ele já está assim grande essa batata aqui ó, e já tem mais outros do lado de cá, e aqui também dentro desse saco de arroz, eu plantei também a ramagem de batata, batata roxa, batata doce, está aqui o resultado também, ela está aparecendo aqui ó, já uma elevação aqui desse lado de cá, com certeza isso aqui já é uma batata se desenvolvendo aqui ó, deve ter algumas aqui dentro, acredito que nada, nada, eu vou colher daqui mais de meio quilo, podendo chegar até um quilo de batata, que da outra vez deu um resultado favorável, eu vou anexar todos os vídeos do, da salsa, nesse vídeo aqui ó, assim que tiver dado, dando resultado aqui ó, eu vou colocando ele com a parte a mais do vídeo, com a continuação, né, está aqui, eu fui mostrar ali porque as vezes a pessoa vê a gente plantando em cima da laje, e pensa que a gente não colhe os resultados, não vai colher igual no chão, porque no chão você tem no caso 500 metros de área, você tem um hectare de terra, você tem um alqueiro de terra, mil metros de área, já é uma chacra, mas quem está em cima da laje também pode plantar no vaso e ter resultado, só não coloque direto na laje, coloque um engradado de madeira, aqui eu já ensino a tratar madeira, que é para vocês terem uma maneira de colher também alguns frutos, numa época de necessidade como agora é a época da crise, né, todos sabem que agora é o ano de 2020, época da crise, todos já sabem de que eu estou falando, eu não posso falar o nome porque eu já perdi dois vídeos aqui porque falei o nome, e se ainda escrevi, então não posso falar o nome, mas está aí a época da crise, a gente vai ter alguns frutos a colher, aqui eu vou ensinar a plantar o alface no vaso, a salsa, o hortelã, a cebolinha, o coentro e daí por diante rúcula, algumas coisas que já faz muitos anos que eu já venho plantando, já tenho muitos resultados aqui positivos, até a cerola aqui, que é uma árvore enorme, eu tenho plantado em vaso aqui ó, e colhendo aqui vocês podem conferir nos vídeos aí ó, que eu vou deixar sempre no final do vídeo, quando terminar o final, a primeira frase embaixo, vai estar escrito aqui, está um playlist de todas as plantas, mais ou menos assim. Pronto pessoal, aqui agora nós vamos estar explicando, da mesma forma que eu ensinei a plantar o coentro, vamos plantar agora a salsa, prestando sempre atenção, para ver se a validade dela já venceu, porque senão ela não nasce, se a validade dela tiver já passado. Eu aqui em casa, como eu falei no outro vídeo, já tenho semente, que já venceu a validade. Aqui nós vamos tirar a semente, ela vem bem guardadinha aqui ó, para proteger a semente da claridade e da umidade. Aqui a salsa, o coentro já foi, e olha o jeito que é a sementezinha da salsa. Está aqui ó, a salsa é diferente do coentro, ela já traz a sua semente já separada, cada bolinha dessa aqui, cada sementezinha, gera um pezinho de salsa. Então não há necessidade de você passar a garrafa aqui ó, do jeito que eu ensinei a fazer a germinação do coentro, para você fazer a germinação da salsa. Então aqui é só fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês, vamos sufar a primeira terra. Aqui ó, pode usar uma colher de pedreiro, para poder você fazer a terra ficar soltinha. Não dá para plantar coentro e salsa junto, porque umas pessoas gostam de salsa, outras gostam de coentro, e são ervas medicinais, ao mesmo tempo que você tempera, também cuida da saúde. Ó, já está solta aqui ó, vamos agora planar a terra aqui, deixar planarzinho. Vamos deixar planar no máximo que der. Pronto. Agora vamos pegar a sementezinha aqui ó, colocar tudo na palma da mão, Ó, não há necessidade de você deixar as raízes emaranhar, embaraçar, laçar umas às outras, quer dizer, mantendo mais de distância de uma para a outra possível. Aqui ó, vamos levantar a mão uns 20 centímetros, e soltar a semente aos poucos. Você vai ó, vendo que ela caiu, você enxerga que ela está caindo separada, e beleza, vai mantendo separadas. Ó. Que aqui não dá para mudar. Não se muda a semente de salsa. Do jeito que ela cai, ela fica. E vou deixar aqui também uma dica, como não plantar também, o pé de coentro. Que é uma maneira que algumas pessoas explicam na internet, mas que não dá certo para qualquer tipo de coentro. Dá para uns tipos e outros não. Eu vou explicar, porque muita gente pode estar fazendo, e pode estar tendo aí suas desilusões, porque não dá certo. E aqui agora ó, a semente está aqui, não vamos enterrar ela demais, para não dificultar a brotação. Aqui ó, vamos girando aqui as pontas de dedo devagarinho, para ela não afundar, não pode afundar. Só uma pequena parte aqui, vai cair alguns grãos de terra em cima. Outras não, ó. Fazendo isso aqui ó, mantendo sempre, não pode puxar para lá e para cá, porque se você faz isso, você vai misturar as sementes, tudo para elas serem todas agrupadas. E não é isso que queremos. Então queremos que cada uma continue, no seu mesmo lugar. Ó, ó, cada uma continue no seu mesmo lugar. Beleza, está aqui ó. Agora, se você quiser ter a certeza, que esse trabalho aqui foi fiel, foi completo, pega um pouco de areia grossa, que está aqui ó, e vamos, polverizar um pouquinho em cima, polvilhar em cima, como se fosse o polvilho, né? Como se é, espalhar um pouco da terra por cima. Não muito, viu? Porque senão, oferece resistência. E aí, é onde a semente, não germina. Que ela fica muito escondida, embaixo da terra, ela apodrece, antes de nascer. Aqui eu já tenho já vídeos, ensinando a plantar o mentrus, que é uma erva medicinal, muito fabulosa. Agora a água. Sendo que você não tem o borrifador, para jogar uma aguinha bem peneirada, bem fina, você enfia a mão, dentro da vasilha de água. E faz isso aqui ó, fecha a mão ó, que dá certo também ó, ó, ó. Água cai cessada, fininha, como se fosse uma peneira, ó. E você não vai revirar a terra, como se estivesse jogando assim direto. Que aqui não dá para jogar direto, que aí você vai, causar transtorno na semente, que acabou de ser semeada. Se for água de chuva, vai tudo bem, que a água da natureza só vai fazer germinar mais rápido, né? Bom pessoal, esse daqui é o chorume feito com cinza de madeira. Para equilibrar o pH da terra, para a salsa se desenvolver, aqui já tem a salsa tudo nascida já, está muito bonita. Mas eu preciso dar um amp nela, acelerar o crescimento da salsa. Então nós vamos fazer o que? Nós vamos colocar o chorume de cinza de fogueira. Porque toda hortaliça gosta de um pH na terra, mais eucalino. Então está aqui ó, vamos pegar aqui, vou encostar aqui no lado aqui para peneirar, para não pegar o carvão. Depois vou bater de novo o carvão para fazer mais. Como o carvão não queimou completamente, então está aqui ó, nesses dias ele vai estar com o crescimento acelerado. Isso aqui ajuda a equilibrar o pH em que a planta comece a acelerar o seu crescimento. Uma árvore parece tornar uma árvore e ela passa por um processo muito grande. Ela suga os nutrientes que a terra produz. E aí tudo isso vai para a sua cinza, vai para a sua madeira, o seu carvão. Então aqui está bom. E essa daqui é a salsa. Aqui já tem o vídeo já mostrando também o crescimento do coentro. Então vocês fiquem de olho aí, que vai ter também o coentro, vai ter salsa, coentro, cebolinha, tomate. Vai ter vários vídeos aqui no canal mostrando passo a passo para vir ajudar pessoas para vir ajudar pessoas que nessa quarentena, nessa crise, vai precisar sempre de ter um tempero em casa para não precisar sair de casa. Quem não começou ainda, nunca é tarde para começar, amanhã estou começando atrasado. Não, não é tarde não. E aí sempre que tiver com um nascendo, já planta outro para ele acompanhar o crescimento. Nesses dias eu volto com a continuação desse vídeo, do crescimento da salsa. Aqui está a salsa, dois dias após ter jogado chorume de cinza, cinza de fogueira, de carvão. Ela já deu um ampizinho a mais já, começa a aparecer as folhazinhas com mais velocidade. daqui a alguns dias eu volto com a continuação, mostrando um progresso a mais aqui. Aqui está pessoal, com a continuação, o crescimento da salsa. Esta aqui é a última parte deste vídeo. Agora eu só vou voltar a fazer a segunda parte, quando ela vem progredindo, crescendo e surgindo a semente. E a partir daqui, acredito eu que eu não vou precisar mais comprar a semente dela. Daqui mesmo eu vou tirar minhas próprias sementes. Eu tenho a semente guardada, que eu comprei no mercado, mas eu quero também ter algumas sementes novas guardadas, a semente da própria semente, que é onde ela vai crescer e brotar. Como todos sabem, a salsa é uma fonte de saúde. Então é isso aí. Teve problema no rim? Você pode estar usufruindo dos benefícios da salsa para desintoxicar o fígado. Salsa, batida no liquidificador, no suco. E vou estar passando algumas informações em vídeos futuros, a qual vai ajudar muita gente na área da saúde, que o próprio tempero da panela pode servir de remédio também. É uma erva natural que serve para fazer também assim, alguns tratamentos. Então daqui a alguns dias eu volto com mais um vídeo sobre a salsa. Estou deixando também estes quatro vídeos selecionados. Clique para ver. Envie para algum amigo caso você veja que ele esteja precisando. Tenho vários conteúdos. Um grande abração a cada um de vocês. E fiquem com Deus.